Muitas mulheres estão investindo na qualificação em funções que durante um bom tempo foram destinadas aos homens. Em contagem, candidatas a uma vaga no setor de construção civil colocam a mão na massa para fugir do preconceito, do machismo e mudar de vida. Aos 24 anos, Cleusa está empolgada com a chance de aprender uma profissão. Empolgada demais, eu não vejo a hora do curso terminar e arrumar um serviço logo. Este curso de assentamento de azulejos e pintura predial é só para mulheres. Elas fazem parte de um grupo de vítimas de violência doméstica. Nós somos procurados por várias mulheres que não têm uma profissão, uma qualificação. Nosso objetivo é qualificá-las e inserí-las no mercado de trabalho. 25 são beneficiadas pela iniciativa promovida pela Prefeitura de Contagem. E se engana quem acha que elas não são vaidosas. Tem que estar maquiada, cabelo arrumado. Não é só porque a gente está em construção civil que a gente tem que deixar isso de lado. Quem disse que o trabalho é sujo? Esse é um dos diferenciais das mulheres, que desperdiçam menos material e ainda são mais detalhistas com acabamento. Faz com mais carinho, com mais amor, com mais zelo. Mesmo com tantas características a favor, ainda existe uma resistência para empregar mulheres nesse tipo de atividade. Mas o objetivo é acabar com qualquer tabu ao preconceito. Não adianta a gente, por exemplo, criar cursos de cozinheira, cabeleireira. A mulher está cansada de ser colocada na cozinha e no salão de cabeleireiro. Elas querem ocupar outros espaços e a construção civil é um espaço que o mercado demanda. Então, formá-las para elas estarem inseridas é fundamental. Minas Gerais só perde para São Paulo no número de mulheres empregadas na construção civil no país. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, são cerca de 33 mil aqui no estado. O curso termina no fim de agosto, mas muitas mulheres já estão trabalhando. Duas delas começaram em casa mesmo, assentando o piso. Os serviços ficaram tão bem feitos que as propostas começaram a aparecer. Já tem gente na fila de espera, né? Que viu e gostou, falou assim, nossa, não acredito que você colocou. Então, já tem gente. Coloca para mim já, estou esperando já. Já fiz orçamento, estou esperando só a resposta das pessoas, do cliente. A mulher pode sim engajar nessa área com toda a força, porque tem mercado para todo mundo.